ou pode ser fracionado, no caso da radioterapia. Nós temos várias opções também dentro da irradiação, podemos ter gamma knife, cyber knife, que estão, na verdade, o cyber knife é um tipo de acelerador linear. Hoje em dia se cogita também o uso de próton para esses tumores e a dose pode ser, como eu disse, singular ou pode ser fracionada. A microcirurgia, que tem sido, na verdade, o pilar mais importante no tratamento dos tumores, principalmente aqueles grandes ou nos pacientes jovens, a microcirurgia também pode variar bastante, tanto do acesso retrosigmoide como fossa média e o acesso transabiríntico, são os três mais usados nesses tumores. E a quimioterapia é usada bastante, raramente, somente para aqueles tumores de neurônoma bilateral, em neurofarmatose tipo 2. Durante muito tempo se cogitou que o uso da aspirina seria inibindo os receptores de COX-2, seria uma forma de desacelerar o crescimento tumoral. Hoje em dia nós sabemos que esse efeito não é um efeito consideravelmente forte. E estudos recentes, nós também fizemos um trabalho no nosso departamento com mil tecidos de xenomas vestibulares e não encontramos nenhum efeito nesse tecido. Então, o uso da aspirina, pelo menos na dose que se costuma tomar como tratamento cardiovascular, não parece ter efeito nos fenômenos vestibulares. Talvez em dose mais alta, mas isso não tem sido realizado. Bom, então as indicações clássicas aqui no departamento para o fenômeno acústico tem sido a clássica mais importante nos tumores grandes, com compressão do tronco cerebral, nos tumores císticos, porque esses tumores são, de movimento às vezes, bastante rápido. Nós não podemos prever de maneira concreta, tão bem como nos tumores sólidos, o crescimento tumoral, porque a parte líquida do tumor pode crescer bastante pela produção do líquido dentro do cisto. Os pacientes jovens, nós preferimos operar, tanto os pacientes com tumores pequenos, com tumores grandes, nós preferimos operar. E, claro, que se os pacientes têm bastante sintoma vestibular, os sintomas vestibulares, o paciente apresenta muitos distúrbios de deambulação por causa do aparelho vestibular, nesse caso também nós recomendamos a cirurgia, porque o efeito é melhor do que se o paciente for irradiado. Os tumores bilaterais, também nós preferimos nele. Há uma interferência de microfone bastante durante a palestra. Talvez quem esteja ouvindo deveria desligar o microfone, porque, pelo menos aqui comigo, aparece muito barulho de microfone. Gosta a gentileza que quem estiver com o microfone ativado, por favor, desativa. Eu não consigo desativar todos daqui, não. Então, nos tumores bilaterais, nós preferimos operar o paciente de maneira recente. A ideia é de abrir o canal auditivo interno para liberar aquela pressão sobre o nervo ocular. A mesma forma que fazemos com os meningiomas de canal do nervo óptico, nós abrimos o canal auditivo interno e, com isso, diminuímos a pressão. E nós temos estudos mostrando que os pacientes podem ter a audição preservada de maneira mais longa quando fizermos isso, do que se deixarmos o paciente junto à história natural do tumor sem interferência. E, claro, a decisão individual do paciente. Nós podemos influenciar até um certo ponto, mas há pacientes que recusam plenamente a cirurgia, outros recusam plenamente a irradiação. Então, nós temos que adaptar o tratamento ao desejo do paciente também. Nos últimos 16 anos, a estatística atual é de 1.500 e poucos neuronomas de acústico, todos eles operados pela via retro-sigmoide. Nós não realizamos a via de força média, nem a via translabiríntica, praticamente nunca. Todos os tumores são operados por via retro-sigmoide. E temos mais ou menos 300 casos sob observação ou que foram enviados para a radiocirurgia. Quando nós formos voltar um pouco para a história desses tumores, é interessante que hoje nós falamos de COVID, falamos do vírus corona. Daqui a 100 anos, a geração de então vai lembrar dessa fase aqui que nós passamos com o corona, e mesmo assim estivemos fazendo webinários organizados pela academia, pela sociedade, pelo dezena. Então, daqui a 100 anos nós vamos falar sobre isso. Nós não, os outros. Também, há mais ou menos 80, 100 anos atrás, era a mesma coisa, enquanto que as notícias falavam sobre, por exemplo, a explosão do Zeppelin-Hindeburg, os colegas neurocirurgiões já estavam envolvidos no tratamento de neurônoma de acústico naquela época, como Walter Dandy, Harvey Kuschel, que viviam nessa época bastante diferente da de hoje. E o cirurgião alemão, Fedor Krause, considerado o pai do acesso retro-sigmoide, também se ocupava bastante exatamente de patologias na área da força posterior, ele também operava neurônomas de acústico e apresentou seus resultados na época. Aqui nós temos imagens de cirurgias dos pioneiros em questão, na Alemanha, realizando craniotomias. Vemos aqui o Cushing operando na sala cirúrgica dele, era uma das mais modernas do mundo na época, e outros pioneiros da neurocirurgia naquela época. Só que os resultados da neurocirurgia de neurônoma de acústico eram muito ruins. Nós vemos que os primeiros casos apresentavam uma mortalidade extremamente alta, quase não sobrevivia nenhum paciente após a cirurgia. Foi com Cushing e depois com Dandy que os números diminuíram bastante, a mortalidade diminuiu bastante, e os pacientes começaram a sobreviver mais. Mas foi então com a introdução da microcirurgia na neurocirurgia e também na otorrinolaringologia que os resultados passaram a ser bem melhores. Aqui nós vemos os pioneiros da microcirurgia na área de otorrinolaringologia e os pioneiros na neurocirurgia. até culminar com os trabalhos do professor Sami, que aperfeiçoou bastante a cirurgia do neurônoma do acústico, e nesse trabalho histórico dele, de mil casos, publicados em 1997, apresentando os resultados básicos dos fenômenos unilaterais e bilaterais. Então, há princípios básicos que foram estabelecidos pelos pioneiros. Aqui, para mim, os mais importantes na neurocirurgia do neurônoma do acústico, o professor Yasar Gil, introduzindo a microcirurgia, e o professor Sami, aperfeiçoando a técnica microcirúrgica. A questão é se nós pudermos, hoje, melhorar ainda um pouquinho mais os resultados. Talvez não seja possível melhorar a técnica, mas talvez seja possível, com um entendimento melhor dessa doença, nós melhorarmos um pouco mais os resultados, sabendo fazer a seleção melhor dos casos, quais são os casos onde devemos operar, quais os casos onde não devemos operar, quais são os casos onde uma remoção parcial é melhor do que a total. Então, eu acredito que, com um estudo profundo nessa área, nós possamos, talvez, melhorar o resultado final para o paciente, ainda que a técnica em si não possa ser melhorada de forma significante. Um dos pontos de grande valor na cirurgia é a monitorização intraoperatória. E, dentro desta, eu gostaria de ressaltar o potencial motor evocado do facial, que é a estimulação do facial na área motora cortical, de modo que nós temos a informação sobre o funcionamento do facial, ainda mesmo sem termos exposto o nervo facial no ângulo ponto cerebelar. Naqueles tumores grandes, extremamente vascularizados, onde o facial não está imediatamente visível, nós temos a tranquilidade através do MP do facial. Se ele está funcionando, é porque o facial ainda está presente, está preservado, e nós podemos prosseguir a cirurgia e tentar encontrar o facial. Isso nos ajuda muito. O posicionamento do paciente. No nosso departamento, nós selecionamos os casos de acordo com o posicionamento. Eu acho que isso também é um aspecto importante no manejo desses casos. Então, os tumores pequenos são operados em posição supina e os tumores maiores são operados em posição semisentada. A posição semisentada que nós usamos é essa que aparece no gráfico. Onde as pernas do paciente estão posicionadas acima do nível da cabeça. Há trabalhos agora recentes, um trabalho que foi publicado pelo nosso grupo, em conjunto com outros grupos aqui na Alemanha, foi publicado no Journal of News, e mostrando os efeitos positivos do posicionamento semisentado quanto aos resultados cirúrgicos. Claro que esse é um estudo que não esclarece todos os pontos. Há também certas baias nesse trabalho. Uma delas é que os grupos que operaram em semisentado tinham mais experiência do que os grupos que operavam só com o paciente em posição supina. Então, isso também pode ser um dos efeitos dos resultados melhores na posição semisentada. Mas, de uma maneira geral, a posição semisentada foi positiva em termos de resultados finais para o paciente. As vantagens que nós vemos nesse posicionamento é o campo visual mais limpo, praticamente o não uso do bipolar durante a cirurgia, diminuindo o efeito da hipertermia junto aos nervos, melhorando, assim, o resultado final funcional para o paciente. E o uso das duas mãos livres durante a dissecção do tumor, enquanto que o residente irriga o campo cirúrgico. Aqui nós vemos essa avaliação de 150 casos, só tumores grandes, T4A e B, onde nós procuramos ver o tempo cirúrgico que foi preciso para retirar esses tumores de pele a pele. E essas não foram cirurgias somente realizadas por mim, foram cirurgias realizadas também por outros colegas do grupo que também fazem cirurgias de neurônoma do acústico no nosso departamento. E nós vemos aqui que a média de cirurgia nesses tumores foi de quatro horas, de pele a pele. O mínimo de duas, o máximo de seis horas. Se nós contamos também o tempo de abertura e fechamento de mais ou menos uma hora, então o tempo de retirada do tumor, em média, foi de três horas nesse paciente. São tumores T4A e B. Claro que, quando se faz o posicionamento semiscentado, pergunta-se e o risco de embolia gasosa. Esse risco é real, isso é uma contraindicação para a cirurgia. Nós fizemos um estudo prospectivo de 200 casos, sendo que 50 desses casos eram pacientes com o foramen oval aberto, patente, que esses são os casos onde haveria mais risco para o paciente, de haver uma embolia gasosa arterial até, e nós estudamos esses casos de forma prospectiva para saber o que acontece com eles. Nós desenvolvemos uma classificação para esses tumores, a classificação da embolia gasosa. Até então não havia uma classificação para se saber o tipo de embolia que acontece durante a cirurgia. Então nós vemos que somente um paciente apresentou uma embolia gasosa onde a pressão arterial média baixou a mais de 20%, mas foi tratado com adrenalina e sem problemas. Não houve nenhum caso onde houve um colapso hemodinâmico nos pacientes, de modo que em todos os casos estudados, e esses são os casos mais problemáticos com foramen oval patente, em nenhum caso houve um efeito negativo para o paciente a longo prazo. De modo que a posição semisentada é bastante segura nos pacientes se forem observados os padrões de monitorização anestesiológica. E para aprender essa técnica, nós oferecemos cursos para anestesistas, dados pelos nossos anestesistas, e também para neurocirurgiões. Geralmente ocorre em dezembro esse curso. Eu espero que esse ano nós possamos ter o curso, apesar do COVID. Vamos voltar agora para a técnica cirúrgica. Mas tudo aquilo que eu disse até agora também faz parte do efeito ao tratamento cirúrgico. Nós não podemos falar só sobre técnica cirúrgica quando estamos lidando com o tratamento neuroinômico. Tudo, no final, o que nós queremos é um resultado bom para o paciente. E agora a técnica cirúrgica, claro, vai ter um papel fundamental no tratamento desses pacientes. Como eu disse, a nossa técnica básica é a craniotomia retrosigmoide. A craniotomia retrosigmoide, para ser correta, ela tem que ir até a borda do seio transverso e até a borda do seio sigmoide. Ela não precisa abrir o forame magnum, mas ela tem que ir lá embaixo até a área onde a base do crânio está se horizontalizando. Para não termos nenhum material ósseo, impedindo a visualização do ângulo ponto cerebelar. Essa é a craniotomia básica que é realizada. Muitas vezes se comete o erro de se deixar muito osso aqui embaixo. E aí a visualização vai ser de cima para baixo. Essa visualização vai prejudicar a exposição do tumor. A exposição do tumor é realizada de baixo para cima. Por isso, porque nós vamos aumentar, nós vamos alargar o ângulo ponto cerebelar embaixo mais do que em cima. Em cima nós estamos impedidos pela veia petrósica. Então, depois da craniotomia estar realizada, nós fazemos a abertura da Duramater. Há várias formas de se abrir a Duramater. Se pode abrir em forma de C para a parte anterior. Se pode abrir com uma linha e adicionar outras incisões. Nós não achamos ser necessário fazer esse tipo de abertura. Nós fazemos uma incisão única, linear, ao longo do seio transverso, do seio sigmoide. E com isso nós obtemos uma exposição satisfatória do ângulo ponto cerebelar, como se vê nessa figura aqui. É importante dizer que a abertura embaixo é maior do que a abertura de cima. Em cima nós temos a veia petrosa, que nos impede retrairmos mais o ângulo ponto cerebelar. Nós temos que evitar essa retração. Embaixo podemos retrair mais, sem maiores problemas, para a drenagem venosa nessa região. Isso também é um detalhe importante na exposição desta área. E quando fizermos a exposição, o próximo passo é analisar a anatomia da Duramater aqui na porção dorsal do osso petroso. Nós vamos ver que nessa porção do osso petroso, a porção superior mostra uma dura mais conectada ao osso e na porção inferior menos conectada. Aqui embaixo vão estar localizados o foramen jugular. Aqui embaixo vai estar localizado o saco endolifático, que nós não queremos lesar naqueles pacientes que têm audição. Então, a abertura da Duramater é realizada acima dessas linhas. E essas linhas aqui terminam num ponto que nós chamamos de linha de Tübingen. E essa linha virtual nos vai mostrar o limite inferior do canal auditivo interno. Então, nós cortamos a Duramater acima dessa linha para expor o canal auditivo interno. Assim, dessa forma, quando nós estamos mostrando. Então, fazemos a abertura do canal. Esse é o primeiro passo na exposição do neurônoma do acústico. Fazemos a retirada do tumor e a identificação do nervo facial e do nervo coclear. Como mostro nesse vídeo curto aqui, nós temos as linhas. Nós temos a linha de Tübingen. Aqui é feita a abertura da Duramater. Então, a trilagem do canal. Nós fazemos com uma broca de diamante de 3 milímetros. Depois, diminuímos para 2 milímetros. No final, 1 milímetro para fazer os detalhes. Então, a identificação do nervo facial e, se houver audição, a identificação do nervo coclear também, para tentar preservá-lo e preservar a audição. Esse é o primeiro passo. Esse passo é importante porque nós vamos precisar dessas estruturas no final da cirurgia, quando estivermos retirando o tumor. Para abrir o canal, nós temos que preservar os canais semicirculares, senão o paciente vai perder a audição. Um risco, isso mostramos em um trabalho em 1992. Para realizarmos essa abertura sem lesar o canal semicircular, nós abrimos somente 6 a 7 milímetros do canal. A parte final não é aberta. E para evitar que um resto tumoral fique aqui no fundo do canal sem ser visto, nós utilizamos o endoscópio no final dessa exposição para detectar se há algum resto tumoral dentro do canal e também para vermos se há alguma célula aérea aberta. Num caso ideal, nós fazemos a retirada do tumor completamente, paciente jovem, paciente está curado, preservação do facial, preservação auditiva. Esse é o caso ideal que nós queremos ter em todos os pacientes. Claro que sabemos que isso não é possível, mas isso é o alvo da cirurgia. E um paciente como esse, jovem, com tumor pequeno, a nosso ver não é um caso para radicirurgia, é um caso para microcirurgia bem feita, porque sendo o tumor retirado completamente, o paciente está curado da doença, o risco de recorrência é mínimo, na nossa casuística vai de 2 a 3%. E nós sabemos também, através de trabalhos que fizemos com outros grupos, que a audição preservada após a remoção tumoral é uma audição estável, ela se mantém estável, diferente da audição preservada após a radicirurgia. A audição após a radicirurgia vai diminuindo com o tempo. A audição preservada após a cirurgia, se não houver recorrência, é uma audição que se preserva no decorrer dos anos. Nós estamos fazendo agora um trabalho com follow-up de 10 anos, os resultados ainda não estão prontos, mas nós queremos mostrar também essa estabilidade auditiva a longo prazo nos pacientes. De qualquer maneira, vale a pena tentar preservar o nervo coclear. Ainda que o paciente perca a audição, em alguns casos nós podemos mandar o paciente para o otorrino, o laringologista, e o paciente pode voltar a ter a audição com o implante de cóclea. Como, por exemplo, esse menino com o neurinoma bilateral do acústico, já estava surdo de um ouvido, nós retiramos o tumor de outro lado, a remoção foi subtotal, ele, porém, apesar de ter preservado o nervo coclear, ele perdeu a audição, ficou completamente surdo, estava bastante decepcionado. Nós o enviamos para o otorrino, o laringologista, ele detectou que o nervo coclear funcionava, foi colocado o implante de cóclea e o paciente passou a ouvir muito bem, nos escreveu dizendo que estava muito contente com o resultado final. Há várias razões pelas quais o nervo coclear pode perder a função, apesar de ser preservado. Nós vemos aqui, por exemplo, o início de uma cirurgia, o potencial auditivo evocado, preservado, no fim da cirurgia, apesar de termos preservado o nervo coclear estruturalmente, nós perdemos a audição por perder o potencial auditivo evocado. Esses são os casos onde o implante de cóclea pode ser bastante útil. Mas por que o paciente perde a audição, apesar do nervo coclear estar preservado? Há várias teorias a respeito disso. Uma das teorias é uma isquemia causada por vasospasmo, e por isso que nós estudamos o efeito da papaverina nesses casos. Foi um trabalho retrospectivo que nós fizemos aqui, no departamento, usando... A papaverina é bastante usada na neocirurgia, na neocirurgia de aneurismas, hemorragia subaracnoide, para evitar o vasospasmo. Então, nós tivemos, nesse período de um ano, 103 casos. Nós tiramos todos os casos que haviam sido operados previamente, ou irradiado, ou o paciente já estava surdo. No final, sobraram 61 pacientes com tumores não previamente tratados e que tinham audição. Nós tentamos preservar a audição em todos eles. Em 55 casos, nós conseguimos preservar o nervo coclear. 90% de preservação do nervo coclear. Mas isso não significa audição em todos os casos. Em vários casos, nós perdemos a audição. E aqui nós vemos que, com o tamanho do tumor, nós perdemos o nervo coclear. Com o crescimento do tumor, se é um tumor T1, nós conseguimos preservar o nervo coclear em praticamente todos os casos. No T4, nós vemos uma perda maior. E a perda auditiva ainda é mais significativa nos tumores maiores. Então, nós tínhamos dois grupos. Um grupo onde nós demos a papaverina e o grupo onde não demos a papaverina. O tamanho tumoral foi semelhante nos dois grupos. E o que nós observamos foi que, no grupo de papaverina, nós conseguimos preservar a audição em 70% dos casos. No grupo sem papaverina, só em 50%. 81% daqueles que foram preservados tinham o Gardner-Robertson 1 e 2, quer dizer, uma audição funcional, e somente 30% dos pacientes onde a audição foi preservada no grupo controle tinham o Gardner-Robertson 1 e 2. Então, a papaverina, nesse estudo retrospectivo, ela foi útil não só na preservação da audição em geral, como também na preservação da qualidade da audição. Outro estudo que nós realizamos aqui foi com o uso da nibodipina. Esse foi um estudo multicêntrico. Os resultados mostraram que para a preservação da função do facial, função do facial, a nibodipina foi útil. no coclear, nós não conseguimos provar, pareceu só uma tendência a melhorar a preservação auditiva, mas nós não conseguimos provar a preservação auditiva com o uso da nibodipina. Esse tudo foi um estudo prospectivo, porém, a participação de vários centros atrapalhou um pouco os resultados. Então, continuando a técnica cirúrgica. Depois de nós termos aberto o canal auditivo interno e retirado o tumor dali, nós então partimos para a parte tumoral no ângulo ponto cerebelar. E é o que nós vemos. A primeira coisa que nós vemos são os nervos bulbares. Aqui embaixo, podemos preservá-los muito bem. E dentro de um chivanoma não há função alguma. Se o paciente não tem neurofibromatose, se não é um caso de recorrência, nós podemos ficar tranquilos porque dentro do tumor não há função. Então, toda a função está fora do tumor. Podemos fazer a descompressão do tumor bem rapidamente e então seguirmos com a dissecção da aracnoide e da bainha dos nervos que está na superfície tumoral. E isso, essa dissecção, ela fica facilitada no posicionamento semiscentado porque a irrigação nos vai ajudar a visualização das estruturas e nós praticamente não utilizamos o bipolar. Assim que nós tivermos realizado o debulking do tumor e nós aqui tivermos exposto o nervo facial junto ao tronco cerebral, então vai ficar praticamente só um resto tumoral na área do meato. então nós temos o facial preservado dentro do canal, nós temos o facial preservado junto ao tronco cerebral, então só falta esse pedaço. E a retirada dessa parte tumoral ela fica facilitada porque nós temos a porção tumoral do facial. Então o que nós fazemos a técnica é levantar o tumor e prosseguir com a dissecção por baixo. Então o tumor é elevado e o facial nós vamos encontrar na porção inferior do tumor. Isso ajuda bastante a retirada final do tumor e a preservação do nervo facial. Esse é um dos fatores pelos quais a exposição do facial dentro do canal já no início da cirurgia é tão importante. então a exposição do facial dentro do canal nos vai facilitar a exposição a retirada do tumor. Aqui um caso rápido já mostrei algumas vezes é um caso onde é bastante didático a abertura do canal como primeiro passo nessa jovem advogada vinda da Grécia porque tinha a intenção de ter filhos ainda não tinha filhos e por isso que ela não quis a irradiação queria a cirurgia para ficar curada da doença então nós retiramos o tumor dentro do canal a exposição com o endoscópio mostrando ainda certos resquícios tumorais dentro o endoscópio vai facilitar a visualização desses restos tumorais que podem ser então retirados com o endoscópio ou com o microscópio dependendo da situação e então a exposição do tumor no ângulo ponto cerebelar de secção da aracnoide o debulking rápido do tumor e então a dissecção aqui no caso a dissecção do facial o coclear está embaixo já dissecado e aqui o nervo facial sendo dissecado também da superfície tumoral e aqui essa técnica de elevar o tumor levantar o tumor e então poder ver o facial passando embaixo da superfície tumoral e aqui a retirada final do nervo vestibular afetado e a preservação do nervo facial e coclear e a visualização no final dessa área que foi drilada mostrando célula aérea que tem que ser tampada com cera e também com músculo e cola de fibrina para evitar uma fístula licórica aqui aqui a paciente no pós-operatório com retirada do tumor preservação do facial a preservação parcial da audição e a vida pôde continuar do jeito que ela queria tendo filhos e sem mais preocupação de ter um tumor eu vou deixar esse caso por questão do tempo para nós prosseguirmos que uma paciente também que tinha uma audição perfeita antes da cirurgia com um tumor mais ou menos grande nós fizemos uma remoção quase total se pode observar aqui uma pequena área de contraste dentro do canal que nós deixamos para conseguir preservar a audição essa cirurgia foi realizada em 2015 como? fique à vontade com relação ao tempo tá? tá bom mas eu também não quero deixar o pessoal nervoso por aí tá bom já que é assim eu vou mostrar somente uma parte da cirurgia só para vocês verem exatamente essa área de dissecção aqui nós abrimos a Duramater ali no canal em cima da área de Tübingen a abertura do canal e deixa eu prosseguir aqui então após a exposição retirada do tumor dentro do canal quase completa nós fazemos então o debulking e aqui vejam esse é o nervo coclear passando embaixo do tumor esse é o nervo coclear então então aqui então aqui a preocupação nossa era preservar o coclear também aqui está o facial junto ao tronco cerebral e o coclear embaixo sempre irrigando esse é o coclear sempre irrigando não usando o bipolar dissecção lenta nós podemos nós podemos acelerar a cirurgia na hora de fazer o debulking na hora de dissecar os nervos nós temos que diminuir desacelerar a cirurgia no final nós temos a preservação do facial a preservação do coclear neste caso como vimos aqui tá eu poderia vender esse caso como remoção completa mas não foi completa nós temos esse pequeno pedaço do moral aqui só que desde 2005 nós estamos acompanhando essa paciente e esse pedaço está do jeito que está nós ainda não precisamos fazer uma radiosirurgia nela e ela se recuperou bem facial preservada audição também preservada a importância da preservação é fundamental principalmente em casos como esse esse é um um clarinetista pra ele o facial era a coisa mais importante do mundo pra profissão dele o facial dele tinha que funcionar 150% porque ele precisava dos músculos ao redor da boca pra fazer o clarineta dele funcionar direito e a audição nem era tão importante ele já tinha uma audição bastante alterada mas a questão aqui era preservar o facial e nós fizemos a remoção tumoral nesse caso houve bastante discussão antes da cirurgia porque claro o perigo e o risco era muito grande de nós afetarmos o facial num tumor grande como esse por isso que foi recomendado a radioterapia nesse paciente mas um paciente jovem nós também não queríamos colocá-lo sob efeito da radioterapia durante todo o período de vida dele eu fiz a cirurgia o tumor foi retirado completamente depois da cirurgia ele teve um house breakman 2 que pra qualquer um seria satisfatório pra ele foi um desastre ele não conseguia tocar a clarineta dele mais com house breakman 2 mas ele treinou bastante depois de 3 meses ele o facial dele tornou um house breakman 1 e ele veio ao consultório tocar o garota de Ipanema como vocês ouvem e essa figura aqui ela na verdade é pós-operatório ele nos convidou pra um concerto onde ele estava aqui presente e tornou o seu facial funcionar do jeito que ele queria bom mas nós sabemos que nem sempre as coisas correm desse jeito às vezes nós tiramos um tumor o paciente tem uma paralisia facial incompleta às vezes mais severa com house breakman 3 a questão é se isso é um fator que nos deve impedir de fazer uma remoção completa ou quase completa o que nós não podemos deixar acontecer é isso essa paciente aqui paciente jovem de 50 anos ela foi operada e foi realizada uma chamada remoção subtotal do tumor uma dessas fotos é pós-operatória eu acredito que vocês não conseguem adivinhar qual delas que é porque parece a mesma coisa mas a paciente veio nos consultar após uma cirurgia subtotal realizada numa outra cidade e nós tivemos que observar bastante a cirurgia e aí você vê aqui a incisão da pele com isso você consegue perceber que esse é o pós-operatório na verdade não foi retirado praticamente nada o cirurgião disse a paciente que foi ao máximo para preservar o facial e de fato o facial dela estava bem preservado mas havia sido realizado muito pouco então claro que nós temos que ponderar a remoção tumoral mas não pode ser dessa forma então nós temos casos onde nós fazemos uma remoção chamada subtotal ou quase total onde deixamos um pedaço do tumor junto ao dentro do canal junto ao facial ou junto ao coclear para preservar a função final ou casos como esse onde não foi possível tirar mais do que isso o tumor estava praticamente impossível de ser dissecado ou facial de ser dissecado do tumor então nós deixamos ao longo do facial esse filme de tumor de tecido tumoral para preservar o nervo facial nessa jovem de 18 anos uma menina de 18 anos e claro que nós realizamos cirurgias parciais em pacientes idosos onde a radioterapia aqui não seria o melhor tratamento porque o tumor já é bastante grande e comprimindo o tronco cerebral mas o que nós podemos fazer nesse caso é diminuir bastante o volume tumoral sem nenhum prejuízo para paciente e esse restante ele pode ser acompanhado e pode ser irradiado por exemplo com gama knife se for necessário então a remoção subtotal ou parcial também é realizada na neurofibromatose tipo 2 para preservar a audição dos pacientes então esses são os casos onde nós recomendamos mesmo a remoção parcial esses casos aqui vejam bem são pacientes todos eles pacientes jovens com tumores grandes claro que nós podemos dizer vamos fazer só 50% para preservar a função facial mas não é essa questão o paciente quer que nós tenhamos uma solução para o problema dele então esses casos aqui nós tentamos fazer a retirada ao máximo possível tentamos realizar uma remoção total ou quase total preservando o facial todos esses pacientes tiveram uma paralisia facial de Hausbreckmann 4 todos eles apresentaram uma face como aquela que eu mostrei naquele tumor cístico mas veja bem o que acontece com o decorrer do tempo os pacientes se recuperam se recuperam a Hausbreckmann 2 ou Hausbreckmann 1 e são pacientes que estão satisfeitos todos eles repetindo todos eles tiveram uma paralisia facial importante no pós-operatório imediato mas isso não pode ser o impedimento da retirada tumoral completa ou quase completa e nesse ponto a monitorização do facial nos vai ajudar bastante a saber que o facial ainda está com vida ainda está funcionando agora claro podendo apresentar uma disfunção temporária aqui também a mesma coisa tumores grandes todos os pacientes apresentaram um Hausbreckmann 4 não conseguiam fechar os olhos a boca estava bastante torta mas todos eles se desenvolveram com um pós-operatório bem satisfatório e a questão do tumor está resolvida claro que nós temos aqueles casos extremamente problemáticos como esse aqui já apresentando paralisia facial pré-operatória esses casos são de alto risco esse paciente estava surdo tinha uma paralisia facial à esquerda já então a primeira cirurgia foi para retirarmos aqui é uma mistura de meningioma e shvanoma e um tumor só aqui shvanoma e meningioma aqui meningioma e shvanoma então nesse caso nós fizemos primeiro o acesso de um lado do lado esquerdo para retirar o shvanoma e o meningioma o nervo facial estava perdido no meio desses dois desses dois tumores eu vou mostrar aqui neste caso quais são as opções nós fazemos então sabendo que o paciente já tem uma paralisia facial e nós sabemos que é muito improvável a preservação do facial completa nós tentamos pelo menos fazer uma reconstrução do facial que vai ajudá-lo então nós expomos o nervo facial achamos o nervo facial dentro do canal nós achamos o nervo facial junto ao tronco cerebral aqui está o coto proximal junto ao tronco cerebral e nós temos a parte distal do facial também dentro do canal a parte do meio estava perdida dentro dos dois tumores mas nós temos essas duas estruturas e podemos fazer então uma uma reconstrução com o nervo sural os resultados são bastante satisfatórios quando fazemos uma reconstrução imediata o paciente vai apresentar muito bom resultado e que foi no caso aqui o caso desse paciente e o segundo lado nós fizemos também uma remoção do tumor quase completa com a preservação do facial desculpa e no final colocamos um implante de tronco cerebral e essa é a exposição após a retidada do tumor e com a preservação do facial nós expomos a parte inferior do foramen lúgica e introduzimos então o eletrodo para fazermos o implante auditivo de tronco cerebral então nesse caso o paciente teve o tumor retirado o facial reconstruído de um lado e a audição reconstruída do outro lado com isso nós podemos obter uma melhoria da qualidade de vida desse paciente e são casos assim mais difíceis complexos de neurofibromatose eu gostaria de também mencionar um tema que é bastante importante atual que é a fístula licórica no tratamento após a cirurgia de neurônoma do acústico e agradeço aqui o trabalho que o Christopher Ramina realizou no nosso departamento nessa área então ele fez uma meta-análise da literatura de 3.500 casos e viu que o índice médio de fístula licórica em cirurgia de neurônoma do acústico é de 11% 11% e era também a nossa casuística 11% agora não é 11% dos pacientes que vão ser reoperados 11% fístula licórica a grande maioria é tratada com drenagem lombar sem problema são muito poucos casos onde nós temos que reabrir para fechar uma fístula mas claro 11% 1 a cada 10 pacientes é algo bastante alto e quais são as causas principais de fístula licórica em cirurgia de neurônoma do acústico uma é o fechamento incompleto da dura e a presença de célula aérea aberta namastóide agora principalmente a presença de célula aérea aqui na área do canal de tivo interno que vai ser trilada essa é a principal causa de fístula licórica em neurônoma do acústico a pneumatização do canal auditivo interno nós vemos aqui esses casos temos dois tipos o osso sólido e o osso pneumatizado às vezes muito pneumatizado até e a porcentagem de pneumatização é 32% um terço de todos os casos vai apresentar uma pneumatização dessa área do canal auditivo interno que vai ser trilada então nós temos um certo alto risco de fístula licórica nesses pacientes por causa disso então temos que desenvolver uma técnica boa para fecharmos primeiro nós temos que identificar e o segundo é fechar para identificar é importante ter uma tomografia computadorizada de corte fino bom no window para podermos ver as células aéreas então identificação é a primeira coisa segunda o fechamento e para fecharmos melhor nós observamos recentemente que o uso do endoscópio é bastante útil para ter uma visualização direta dessa superfície o microscópio nos dá uma visualização tangencial então nós temos duas técnicas uma técnica é essa usando o microscópio e no final da cirurgia nós simplesmente colocamos aqui no final da cirurgia colocamos músculo e cola de fibrina essa é a técnica tradicional a técnica mais sofisticada é de no final da cirurgia nós olharmos o canal auditivo interno com o endoscópio aqui no final da cirurgia identificar a célula aérea e então colocar cera para cobrir essa parte e depois músculo e cola de fibrina então temos essas duas técnicas diferentes e nós fizemos um estudo comparativo de cento e poucos casos usando essa técnica e trinta e três casos usando a outra técnica nós vemos aqui o que acontece aqui é cento e trinta e três nos casos onde nós usamos só o músculo e cola de fibrina só com o uso do endoscópio do microscópio sem endoscopia nós tivemos 11% ou quase 12% de fístula licórica a grande maioria tratada com a drenagem lombar em um caso porém nós tivemos que reoperar o paciente então o índice de se reoperar o paciente é 0,7% é pouco mas tivemos uma uma percentagem de quase 12% de fístula licórica nesse outro grupo onde nós usamos o endoscópio e depois o fechamento com cera e músculo nós tivemos um índice de só de 3% bem melhor do que aquele outro grupo mostrando a superioridade da técnica com a utilização do endoscópio para visualização direta e o fechamento com a cera e depois músculo e cola de fibrina em nenhum caso nós tivemos que reoperar o paciente aqui um exemplo paciente jovem 16 anos com uma perda auditiva importante mas sem paralisia facial bastante pneumatizado o osso petroso dela e a parte óssea do canal auditivo interno nós fizemos a cirurgia tiramos o tumor completamente três semanas depois ela apareceu com fístula licórica nós vimos aqui líquor dentro do osso então nós tentamos o tratamento com a drenagem lombar não deu certo e então fizemos uma reoperação da paciente aqui nós entramos com o endoscópio e estamos procurando a área de fístula estamos tentando visualizar diretamente a superfície se drilada do osso e nós encontramos aqui exatamente esse buraquinho de onde estava passando o líquor era uma célula aérea que nós não tínhamos visualizado com o microscópio e agora com o endoscópio pode ser visualizada então nós utilizamos a cera e depois músculo e cola de fibrina e com isso nós pudemos tratar essa fístula essa é a paciente após a cirurgia um último aspecto é o aspecto do tratamento dos tumores após irradiação esse é um estudo mais antigo com 16 pacientes mas são os dados mais atuais que eu tenho e nós vemos aqui o seguinte em alguns casos nós fizemos remoção total esses foram os casos iniciais que nós tivemos aqui e depois nós descobrimos que após a remoção total nós tivemos alguns casos que não correram bem nós vemos aqui três casos onde houve uma piora significativa e permanente do facial e desde então nós passamos a fazer cirurgias mais subtotais nesses pacientes e com esse tipo de conduta remoção subtotal nos tumores pré-irradiados nós não tivemos uma piora do facial esse estudo foi um estudo simples um estudo retrospectivo mas que mostra que os resultados do facial após irradiação são piores do que sem irradiação o nervo facial após irradiação está muito mais vulnerável a uma paralisia permanente do que naqueles tumores que não foram irradiados e aqui dados finais de um estudo de 200 casos sem neurofibromatose com follow-up de quatro anos mostrando os resultados do facial e coclear nessa série nossa nós temos aqui a maior parte dos pacientes teve tumor T3 para cima mas também nós operamos bastante pacientes com tumores pequenos principalmente os pacientes jovens pacientes idosos não mas pacientes jovens com tumores pequenos também são operados a remoção total foi possível em 190 casos subtotal em 10 casos e nos casos onde tivemos uma remoção total considerada total nós tivemos quatro recorrências então nesse período de quatro anos nós tivemos um índice de controle tumoral de 96,5% esse índice como vocês podem ver é extremamente competitivo com relação aos resultados da radiosirurgia com a relação a audição tivemos uma preservação da auditiva funcional em 59% dos casos claro que aqui nós só consideramos aqueles tumores que tinham a audição preservada no pré-operatório e no que nós vemos é que nos tumores pequenos a audição é bem mais preservada do que nos tumores grandes esse é um grupo especial são aqueles tumores de tamanho médio localizado na porção medial do ângulo ponto cerebelar com pouca invasão dentro do canal esses pacientes também tem uma alta chance de se preservar a audição então esses casos aqui também são bastante competitivos em relação a radiosirurgia principalmente porque nossos estudos mostram que a audição preservada após a cirurgia ela geralmente se mantém preservada ao longo dos anos com relação ao facial o índice de preservação funcional do facial foi 93% Raus-Precman 1 e 2 sendo que nos tumores pequenos o índice de preservação é excelente bem comparável ao índice de preservação da radiosirurgia nos casos maiores a preservação é pior porém nós sabemos que esses são tumores mais difíceis comprimindo o tronco cerebral não são os casos também que são selecionados para radioterapia ou radiosirurgia então a conclusão final é de que a cirurgia ou o tratamento do neurônoma do acústico é uma ciência em si nós temos que conhecer os casos nós temos que conhecer o tumor temos que conhecer a patofisiologia temos que conhecer o paciente que vai ser tratado a questão técnica é bastante importante mas é uma parte é uma parte do tratamento total não é tudo agora conhecer a técnica cirúrgica vai ser fundamental para se alcançar uma radicalidade maior da remoção tumoral e preservação da função eu gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da monitorização a importância do potencial motor evocado do facial posicionamento do paciente craniotomia retossigmoide de forma correta a incisão da dura para facilitar depois o fechamento sem fístula licórica identificação dos landmarks da dura do osso e os steps cirúrgicos começar pelo canal auditivo interno seguir para o ângulo cerebelar ângulo ponto cerebelar e depois no fim da cirurgia voltar para o canal para se fazer a remoção final e considerem também outros fatores além dos fatores técnicos considerem também os fatores funcionais como vasoespasmo como diminuição da perfusão vascular dos nervos considerem o tratamento dessas alterações com o uso de nemodipina ou papaverina durante a cirurgia e mantendo a pressão arterial média do paciente mais ou menos elevada para os nervos ficarem bastante irrigados agradeço bastante o convite agradeço a participação de todos estou aqui ainda mais um bom tempo para responder perguntas se houver algumas muito obrigado até a próxima